Eu creio, eu creio Não é por acaso Mesmo que pareça coincidência Deus sabe o contexto É dele o roteiro De repente, mas não por acaso Inesperado, porém planejado Por um Deus que nunca perde o controle Mesmo que todos te abandonem De repente, mas não atrasado E mesmo que pareça demorado O seu lugar eu já estaria adorando Na intensidade do barulho É que o céu está movimentando Pode levar tempo Pra desfazer algo De repente, leva tempo Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus No derrepente de Deus Pode levar tempo Pra desfazer algo De repente, leva tempo Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus No derrepente de Deus Quando os acreditam nessa palavra profética Eu acredito Eu acredito De repente, mas não por acaso Inesperado, porém planejado Por um Deus que nunca perde o controle Mesmo que todos te abandonem De repente, mas não atrasado E mesmo que pareça demorado O seu lugar eu já estaria adorando Na intensidade do barulho É que o céu está movimentando O seu lugar eu já estaria adorando E pode levar tempo Pra desfazer algo De repente, leva tempo Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus No derrepente de Deus Pode levar tempo Pra desfazer algo De repente, leva tempo Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus O derrepente de Deus O derrepente de Deus O derrepente de Deus Trabalha com quem aguarda Meu Deus vai cumprir Vai agir De repente, de repente Trabalha com quem aguarda Meu Deus vai cumprir Vai agir De repente, de repente Pode levar tempo Pra desfazer algo De repente, leva tempo Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus No derrepente de Deus Pode levar tempo Pra desfazer algo No derrepente de Deus Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus No derrepente de Deus No derrepente de Deus Trabalha com quem aguarda Meu Deus vai cumprir Vai agir Vai agir De repente, de repente Trabalha com quem aguarda Meu Deus vai cumprir Vai agir De repente, de repente Pode levar tempo Pra desfazer algo Pra desfazer algo Algo novo vai acontecer No derrepente de Deus Eu não sei o que você está passando hoje Mas no derrepente de Deus Vai acontecer E esse cenário de dor Não define o que Deus está preparando Pra tua vida É algo maravilhoso É no derrepente É no derrepente No derrepente No derrepente De Deus Oh glória Ao refratir Jesus Glória a Deus Seinal dân Isso é muito bem Do år Deág Seit Deág Obrigado.